O dia inteiro te odeio, te cujo, te graço Mas os meus sonhos de hoje te peço, te abraço Porque os sonhos são meus e quem rouba é mentira Melhor sonhar na verdade que amar é mentira Ainda ontem chorei de saudade Revendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer, festa a dor, quem me bate Matem-se a dor, quem me mata Os seus sonhos, só vocês Ainda ontem chorei de saudade Revendo a carta, sentindo o teu nome Mais que fazer, festa a dor, quem me bate Matem-se a amor, quem me mata O Senhor, o Senhor, o Senhor Quem não bebe, eu acho que...